O Frente a Frente desta semana conversa com o chefe Mamadou Sene, professor de gastronomia da Faculdade Senac de Porto Alegre. Ele fala sobre a chegada no Brasil, o desenvolvimento da gastronomia brasileira e a relação da história com a culinária. O chefe Mamadou também comenta sobre a alta gastronomia, a culinária gaúcha e as escolas de gastronomia. Frente a Frente hoje às 15 para as 11 da noite aqui na TVE, a emissora pública dos gaúchos. Frente hoje às 15 para as 11 da noite.